Eu costumo dizer que podíamos ficar a falar um dia, uma tarde, dois dias e há sempre coisas para falar das aldeias de crianças SOS. Eu estou nas aldeias desde 2016 e todos os dias descubro algo que nós fazemos no mundo, ou mesmo até em Portugal, que é fascinante. Mas as aldeias de crianças SOS não são uma associação portuguesa, não nasceram cá em Portugal, nasceram na Áustria. A maior parte das pessoas muitas vezes têm a noção, ou acham, que de facto é uma associação que nasceu cá em Portugal, não foi. Foi na Áustria e foi há 70 anos. Portanto, nós fazemos 70 anos no mundo este ano, no dia 25 de abril. Já estou a ver porquê, não é? Não, naquela altura a Áustria estava um bocadinho... Exatamente. Um bocadinho de fustigada, não é? Sim, sim. Aliás, foi no pós-segunda guerra mundial e foi criada por um senhor que se chamava Herman Meiner, que tinha uma história de vida também muito particular, depois se as pessoas em casa quiserem pesquisar, mas que é muito interessante porque ele era órfão de mãe e foi cuidado pela irmã mais velha, tinha muitos irmãos, portanto, dava muito valor a esta questão da família e estamos a falar exatamente do pós-segunda guerra mundial. Havia muitas crianças órfãs e a ideia de facto foi porquê é que estas crianças têm que ir para um orfanato, porquê é que elas não podem ter uma família? E então, com vários esforços de várias pessoas, conseguiu-se criar a primeira aldeia SOS, que ainda hoje existe, na Áustria, perto de Innsbruck, que recebe também crianças refugiadas, num contexto um bocadinho diferente e pronto, entretanto, foi crescendo e crescendo e hoje já estamos presentes em 136 países, incluindo Portugal, onde já estamos há mais de 50 anos. Portanto, é um trabalho enorme em muitas áreas, que não vai só na área da proteção, que é aquilo que o público provavelmente conhece mais, que são as aldeias SOS, mas vai também na área da prevenção, que é uma área muito, muito importante, com famílias biológicas, área de educação, saúde e emergência também. Bem, a Filipe há pouco estava a falar do número de aldeias. Aqui em Portugal, quantas temos, Filipe? Nós aqui em Portugal temos três aldeias SOS e acolhemos cerca de 100 crianças nessas três aldeias. A mais próxima aqui é de Cascais, depois temos em Vila Nova de Gaia e depois temos também na Guarda. E para explicar um bocadinho também o conceito da aldeia, porque às vezes as pessoas não têm uma aldeia. Muitas perguntas, sim, sim. Qual a diferença entre isso em um orfanato? Exatamente. A aldeia SOS, nós somos uma instituição de acolhimento nessa área, nesse programa somos uma instituição de acolhimento. Mas vamos fazer aqui assim então uma comparação. Se calhar muitas pessoas têm a noção, ou já estiveram até num orfanato, e quando entram no orfanato têm camaradas, têm os vários técnicos, têm o refeitório. O nosso conceito é um bocadinho diferente desde 1949, portanto a aldeia é um conjunto de casas, é um aldeamento, digamos assim, e em cada casa nós temos vários técnicos, vão cuidar das crianças, mas temos uma figura de referência, um cuidador de referência que se chama internamente mãe SOS. Portanto o que tentamos fazer é recriar uma família para que essas crianças de facto tenham esta cuidadora de referência. porque se nós pensarmos de facto uma criança que todos os dias não sabe qual é o técnico que vai acordar, hoje pode ser a Rita, amanhã pode ser a Mariana, e outra vez a Rita, e que até pode ter uma proximidade, mas é muito diferente. E acho que nós, qualquer pessoa percebe isto, é muito diferente ter aquela pessoa a quem pode dar a mão, a quem quando tem um pesadelo é a mãe que está ali. A tua fixa. Exatamente. E de facto a mãe SOS é uma pessoa muito especial na nossa organização desde 1950. Mas tem vários filhos, você não tem 100 mães aqui em Portugal. Não temos 100 mães, as mães normalmente, depende país para país, porque também depende da cultura, o modelo também está a mudar um bocadinho, e isso também é importante referir, porque 70 anos de história também é preciso evoluir, mas nós cá em Portugal temos várias mães, e cada casa tem cerca de 6, 7 crianças, vai depender também da experiência da mãe, há quanto tempo está connosco, do tipo de crianças, e também porque nós não separamos irmãos biológicos, somos das poucas instituições que não faz, porque achamos que esses laços são extremamente importantes, e vem já desde o tempo do Herman Meiner, porque ele próprio dava muito valor a essa, à questão da família, e portanto mantém-se até hoje. Sendo criado por uma irmã. Sim, e por isso ele, eu acho que tem muito a ver, a história pessoal dele, acho que acabou por inspirar muito esta organização. Acho que ele não teria noção de que seria transformar numa organização mundial, acho mesmo, que foi nomeada 14 dias para o Prémio Nobel da Paz, e que tem estatuto consultivo junto das Nações Unidas, e ele dizia muitas vezes, ele faria 100 anos se fosse vivo, este ano também, ele dizia muitas vezes, nós não estamos aqui para ganhar prémios, nós estamos aqui por estas crianças, mas muitas vezes nós também gostamos de dizer, porque de facto é uma questão de notoriedade, e é bom o nosso trabalho ser reconhecido, e a parte das Nações Unidas é extremamente importante, porque de facto muitas vezes somos chamados a dar um parecer, sempre que há uma questão relacionada com jovens ou crianças, e temos inclusivamente jovens de aldeias SOS, que vieram em aldeias SOS, ou que estão em programas de autonomia, e que vão falar à Assembleia Geral das Nações Unidas, que é sempre diferente do que ir a alguém que trabalha nas aldeias SOS, dar o seu testemunho. E as pessoas que trabalham na aldeia SOS, que tipo de formação é que têm para poder? Vários tipos, e isso aliás é um ponto que nós temos trabalhado imenso, até na área da engariação de fundos, porque queremos melhorar cada vez mais a qualidade na intervenção, e isso é extremamente importante passar até para as pessoas que estão em casa, existe muito a ideia de que uma associação deve viver de voluntários apenas, e quando nós estamos a falar de crianças que vêm com uma ordem de tribunal, que são acompanhadas pela segurança social e que são recaminhadas por uma instituição, qualquer que seja, é preciso mesmo ter técnicos altamente qualificados e profissionais, não quer dizer que não haja voluntários, e existem, mas é um apoio extra, porque são crianças que passaram por traumas extremamente complicados, e para recuperar, digamos assim, esta criança a criança, ou cada criança, é um processo demorado. E a ideia é exatamente que esse processo, ou seja, que a criança que sofreu um maltrato, negligência, o que seja, consiga passo a passo entender o porquê, e de facto que um dia, a pouco e pouco, consiga resolver isso na sua cabeça, e mais tarde se torne um cidadão ativo na sociedade. Portanto, é essa superação de trauma que é importante. Portanto, os técnicos vão desde a área da psicologia, são sustentos sociais, educadores, e depois as mães, varia também muito a sua área, damos preferência pela área de educação. Hoje em dia o perfil de mãe SOS é um bocadinho diferente do que há 50 anos atrás. Também o mundo mudou, e o país mudou muito, não é? Mas de facto são várias áreas. Mas mãe continua a ser mãe. Como? Mãe continua a ser mãe. Mas mãe continua a ser mãe. Eu acho que é um papel, é uma missão muito particular. Eu admiro muito, agora falando até a nível pessoal, sei que não deveria fazê-lo, mas admiro muito o papel, e de todos os técnicos, porque estar na aldeia, eu não estou na aldeia. O meu papel é engarear fundos e trabalhar na comunicação para que de facto a nossa notoriedade seja cada vez maior, e engarear os fundos para que isto seja possível. E é uma luta constante, é uma corrida, mas é uma corrida muito boa. Mas quem está na aldeia são pessoas que eu acho que têm de ter uma garra enorme. E um arcaboiço? Acho que mesmo, muito. É uma missão de vida. É uma missão de vida muito especial. Embora que vocês tenham apoio da Segurança Social, certamente, mas não são suficientes. Não, portanto o Estado apoia-nos, cerca de 40% do nosso orçamento vem do Estado, mas todo o resto é em agregação de fundos. Todo o resto é em agregação de fundos. E por isso é que tem que ser mesmo uma luta. Por isso é uma luta. É que a Filipe... Sim, é uma luta. Eu acho que tem que sempre... Uma pessoa que trabalha, não acontece isto sempre, não é? Eu digo sempre, não há nenhuma organização perfeita. Quando as pessoas procuram, ah, mas a organização acontece isto. Em todas as organizações há problemas. Porque é feito por pessoas. As pessoas não são perfeitas. Exatamente. E acho que tem muito a ver com isso. Mas acho que o essencial é sermos apaixonados pelo que fazemos, em qualquer área. Mas nesta área eu acho que é mesmo essencial. E quando estamos a falar da agregação de fundos, é uma corrida muito grande. É uma corrida mesmo muito grande porque a nossa responsabilidade não é que a empresa X ou Y tenha um lucro para determinada acionista. É que estas crianças, de facto, tenham o acompanhamento que precisam. É de facto que estas crianças, e cada vez mais, nós precisamos dar mais resposta e de maior qualidade. E é esse o nosso desafio diário. E, portanto, a responsabilidade é, nós não podemos mesmo falhar. Porque se falharmos, nós temos que falhar com estas crianças, que estão aqui diretamente em Portugal. E nós temos o programa das aldeias, portanto, de proteção, mas também temos um programa de prevenção com famílias biológicas, em que acompanhamos cerca de 300 crianças. Portanto, a responsabilidade é muito grande para com todas estas pessoas, famílias. Mas é uma corrida muito boa. Eu gosto sempre... As crianças não estão institucionalizadas. Não, é um programa diferente. Ou seja, na área de proteção, estamos a falar de uma instituição de acolhimento. São crianças que nos chegam através de segurança social, por ordem de tribunal, sempre. Normalmente são grupos, são fraterias, são grupos de irmãos, porque nós não separamos irmãos. Pois, ou que foram retirados por algum motivo aos pais, ou porque ficaram órfãs também. Sim, a maior parte em Portugal não tem a ver com questões de... Ou melhor, a maior parte não são órfãs. Já não acontece tanto. Se calhar, há uns anos atrás, haveria mais essa questão. Hoje em dia estamos a falar de questões de mais de... Sempre de negligência e depois de violência de vários tipos. Atualizmente. Sim, de vários tipos. Seja psicológica, física, para aí fora. O programa de fortalecimento familiar, que é um programa de prevenção, não é tão conhecido, mas é um programa extremamente importante, porque há famílias que estão sinalizadas pela segurança social, famílias biológicas, que não aconteceu uma situação de perigo, portanto não aconteceu uma situação de maltrato, mas existe um risco. E então o que vai acontecer, são sinalizadas, são acaminhadas para nós, e nós fazemos um trabalho com técnicos especializados, uma equipa multidisciplinar, e vamos trabalhar as famílias, normalmente um ano, dois anos, para que as crianças e os jovens não sejam retirados das famílias biológicas. Portanto, é um trabalho importante, porque o ideal era sempre que as crianças ficassem com a família biológica. O ideal era fechar a aldeia SOS e andarem vocês todos na rua. Isso era o ideal, era não existir aldeia de crianças SOS, e é para isso que nós trabalhamos todos os dias, mas infelizmente a realidade é outra, e por isso nós temos que continuar o nosso trabalho diariamente. Filipe, aí as idades compreendidas que vocês recebem, é de as logo de muito bebezinho? Como é que é? Varia, mas a maior parte das crianças que nós recebemos são mais velhas. Não são já adolescentes, são pré-adolescentes, não sei exatamente como considerar. Temos crianças de 3, 4 anos, mas a ideia de que nós só temos crianças pequeninas é errada, porque de facto o que é que acontece? O panorama mundial e a nível nacional também mudou a nível de respostas. Por exemplo, este programa de prevenção que nós fazemos também existe em outras instituições, e houve um grande investimento mesmo a nível nacional para que as respostas de prevenção fossem a prioridade. E isso ajudou a que de facto as crianças que fossem para uma instituição diminuísse. Pronto. Agora, tem um outro lado que é os problemas com que as crianças que nos chegam na instituição são de outro tipo. O perfil da criança que hoje é acolhida é totalmente diferente do perfil de há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, porque se existe muito mais programas de prevenção, ok, vai acontecer que há muitas crianças que não vão ser institucionalizadas, é bom, mas há muitas que depois são institucionalizadas mais tarde, e o mais tarde vêm com uma camada de problemas, não gosto de falar de problemas, acho que não é a palavra certa. Não houve indícios que se levassem à sinalização dessa família, e quando aconteceu, ninguém estava à espera. Porque às vezes... Pode acontecer isso, ou pode realmente ter-se sentado... É como aqueles casos da violência doméstica, que às vezes até de homicídios e tudo, em que a gente vai ver os vizinhos todos e dizer que ninguém imaginava que alguma vez pudesse acontecer, tudo parecia bem, e isso acontece com as crianças também. Acontece em todo lado. Aliás, quando daqui a pouco virmos o vídeo e a campanha, é muito sobre isso. As crianças, os maus tratos estão em todo lado, e às vezes nós não reparamos. E às vezes também algum programa de prevenção pode não ter sucesso, porque de facto não tem 100% de sucesso, nem todas as famílias que são trabalhadas por programas de prevenção, no final, as crianças podem ter que ser retiradas, de facto. Nós temos um vídeo, deve ser o do Vasco então. Não, o vídeo é de uma campanha nossa, é uma campanha internacional, que lançámos agora em setembro, mas que vai ficar até o Natal. E que é uma campanha que apela exatamente àquilo que há pouco estávamos a falar, das crianças que são invisíveis. Porque as crianças que são invisíveis são as crianças que sofrem negligência, são vítimas de algum tipo de maltrato e que nós não as vemos, ou não lhes damos voz. E uma criança precisa que alguém lhe dê voz, porque não vai ser ela a dizer, eu estou aqui e preciso de ajuda. É muito difícil uma criança dar esse passo. E muitas vezes acontece ao nosso lado, portanto o vídeo é um bocadinho sobre isso. A campanha é I See You, não é? I See You, sim. Exatamente. Eu vejo-te. Então vamos lá, sim. Vamos lá, então. See you o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Abertura Abertura Abertura